E o Santos encerrou hoje a semana de trabalho antes do Natal. Agora os jogadores estão de folga, vão se apresentar só na terça-feira, no dia 3, onde o Santos inicia uma viagem para Atibaia, para fazer uma pré-temporada até o dia 8, lá na cidade de Atibaia, onde vai ficar concentrado, vai ficar trabalhando, respirar novos ares. Às vezes você cansa mesmo estar sempre naquele mesmo lugar, como ali no CT Rei Pelé, que é a casa do Santos. Mas como se diz, não tem jogo, só treina, treina, às vezes vai cansando um pouco. E você sai dali um pouco para dar uma distraída, um pouco na cabeça, quem sabe trabalhar melhor. O Santos que vai se preparando, porque no dia 14 já tem o Mirassol na estreia do Campeonato Paulista, na Vila Belmiro, às 18h30, e a gente vai ficar nessa espera. Esperando que esse Santos esteja, como se diz, na ponta do casco, para poder iniciar bem a temporada de 2023. Vamos ficar na espera. Mas ontem saiu os jogadores do Santos que vão disputar a Copa São Paulo 2023. Foram escritos. Gabriel Bontempo, Gustavo Henrique, Rian, Ivonei, Matheus Nunes, Miguelito e Rafael Moreira. Atacantes. David, Fernandinho, Gabriel Miranda, Paulo César e o Patati, o Wesley Patati. Olha, foi uma tacada boa da diretoria do Santos, do Falcão, do Odair Helma, do próprio Orlando Ribeiro, Escrever na Copinha os cinco jogadores que estão no time de cima, treinando no time de cima. Por quê? Vai ser muito importante esses cinco jogadores para aqueles jogadores que vêm subindo do sub-17. E com isso vai deixar um Santos mais forte, um Santos, talvez, diríamos assim, que poderia falar um dos candidatos a ganhar a Copa São Paulo. As vezes a gente fala que a base serve para revelar jogadores, preparar o jogador para o time de cima. Mas o sub-20, ele já tem que ter a noção e a sabedoria que ele já tem que se acostumar a ganhar. Ele tem que se acostumar a vencer e ser campeão. Então, para quem sabe amanhã ou depois, ele no time de cima, ele já tem essa esperteza. Que ele tem que entrar para disputar um campeonato para ser campeão. Então é muito interessante, quem sabe aí, o Santos iniciar um 2023 com o título da Copa São Paulo. Que é vista no mundo inteiro, é acompanhada no mundo inteiro. O mundo inteiro fica de olho nessa Copinha no início do ano. Eles têm lá o pessoalzinho deles que ficam ali, só aqui no celular, tomando conta do que está acontecendo aqui no Brasil. Então é muito importante isso daí. E portanto, eu digo, foi um golaço da diretoria do Santos, do pessoal ali do Santos, Falcão, o Helma, o Ribeiro. Para todos, todos, participarem e pôr esses garotos na Copa São Paulo. Por quê? Porque o Santos vai estrear, o Santos vai estrear no Campeonato Paulista só no dia 15. O Santos joga o terceiro jogo no dia 11. Mesmo que algum deles vão para o time de cima, mas eles já estão jogando na Copa São Paulo. Eles estão em ritmo de jogo. De repente, até com alguma moral, de repente fazendo bons jogos na Copa São Paulo. E ganhando mais confiança ainda para entrar no time de cima. Então foi muito acertado a inscrição desses jogadores para disputar a Copa São Paulo. O Miguelito, que ainda não disputou uma Copa São Paulo, vai disputar a primeira. Vai disputar a primeira. É muito bom. Eu gostei muito. Eu gostei muito. Eu gosto muito de Copa São Paulo. Eu gosto muito. Eu sempre acompanhei a Copa São Paulo. Sempre acompanhei a Copa São Paulo. Porque eu acho um torneio interessante. Revela. Não é que revela. Eles mostram quem revela é o clube. Quem revela é o clube. Para esses uns que falam que a Copa São Paulo revelou fulano, ciclano. Não. A Copa São Paulo só mostrou. Só mostrou quem revela é o clube. Quem revela é o clube. Então, é muito legal você trazer esses jogadores. Porque ali apresenta jogadores que às vezes a gente vê que tem um talento diferente. Que pode ser amanhã ou depois ser o grande craque do futebol brasileiro. Quem sabe. Então, foi muito acertado isso daí. Eu gostei muito. Eu acredito que a base do Santos, com a vinda... Depois que o Rueda assumiu. E olha que quando o Rueda entrou, teve muitos que ficaram tristes. Porque ele fez um limpa na base do Santos. Ele fez um limpa nos meninos do Santos. E começou a trazer jogadores novos. Jogadores diferentes. Dá oportunidade para jogadores diferentes. E a base do Santos, ela hoje está bem organizada. Eu venho gostando muito do trabalho que vem sendo feito na base do Santos. Muito interessante. Às vezes, o Rueda, que vem administrando esse Santos, como eu sempre falo aqui, muito bem. Que às vezes ele deu a errada dele dentro do campo. Não foi só ele, teve outras participações, mas ele também foi o responsável. Eu acredito que a base do Santos, ele deu uma ajeitada. E o Santos hoje tem uma base forte. O que nós vamos ter que fazer agora é ganhar do nosso rival. Nós vamos ter que ganhar do nosso rival. Mas a federação não pode fazer o que fez na Copa São Paulo passada. Querer dar o título para os caras e pôr o jogo dentro da casa dos caras. Aí é duro, federação. Aí é duro. Não pode fazer isso daí. Tem que ser... A balança tem que pesar para os dois lados. Não pode pôr o peso só de um lado. Fica difícil. Mas, como se diz, quem venha em 2023, vamos enfrentar. E quem sabe, tirar essa inhaca fora e fazer esse Santos outra vez vencedor, campeão. É o que a gente vai esperar para 2023. Vamos aguardar com toda expectativa. Mas, nessa parte dos garotos, para mim, foi um golaço do Santos acertado. Acertado. Vão ajudar muito os garotos que estão subindo do sub-17 para o time sub-20. Vai ser muito importante. Jogadores já com mais experiência e um pouco. Já treinando no time de cima. Jogando no time de cima. E vai ajudar esses garotos embaixo. Vamos esperar. E dia 4 já está aí. Contra o São Raimundo. Dia 7 contra o Falcon. E dia 11 contra os donos da casa lá em Santo André. E a torcida do Santos, provavelmente, vai estar lá fazendo a festa. E a gente vai ficar aí já na expectativa aí, desse início de temporada. Quem sabe iniciar bem. Já cacou para São Paulo. E dá alegria para a torcida do Santos. Se inscreva no canal. Deixa seu like. Faça seus comentários. Ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott. Ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser.